Que top! Calma aí mano, tem que fazer aquele balanço, tu fica... Ah velho, vai pra caralho mano, espera aí velho Conheça a loja virtual Mural Gamer, link aqui na descrição Fala aí galera, cheguei mais uma vez com uma gameplay pra vocês muito legal de FR Legends Que finalmente chegou pra Android e tô podendo agora trazer pra vocês Pessoal, eu tô impressionado aqui, logo de cara já vou falar, eu tô impressionado velho Como esse jogo é extremamente bem otimizado, sabe? Tipo, eu já peguei, já peguei o... Como é que é o nome do outro game lá? É extremamente pesado, ele é muito pesado, não é o Carex, é um outro lá, que é o Torque Drift, lembrei O Torque Drift, tipo, ele é muito pesado Você pode colocar um anti-alize mais baixo possível, você pode colocar tudo mais baixo possível Eu tenho o J7 Prime, como muitos já sabem O celular não conseguiu dar conta velho Eu já gravei gameplay de Carex com gravador ao mesmo tempo aqui Rodava travando um pouquinho, mas porra, rodava muito liso Na qualidade mais baixa, sem deixar feio o jogo, né? O Torque Drift era horrível, mas aqui, nesse FR Legends, cara Mesmo que ele não tenha textura, sabe? Seja assim, tem uma texturinha ou outra assim Tem alguns reflexos, pouca besteira Mas é mais nessa garagem aqui A simplicidade dos traços, a simplicidade das curvas, né? Que deixa o jogo também mais leve Isso aqui é uma coisa muito importante em se trazer Por quê? Ele é possível pra todos os celulares E mais importante que o cara pesa um pouquinho mais de 50 MB apenas, pessoal Um pouquinho mais de 50 MB O que é, assim, cara Vamos dizer Extremamente leve, cara Isso aqui é praticamente um, sei lá Um Minecraft Drift, tá ligado? Funciona em qualquer celular, mano Pelo menos O meu tá rodando extremamente liso Eu tô gravando a 720p aqui Na qualidade Com 30 FPS E tá aqui, ó Rodando, ó Ó Lisinho, mano Tá gostoso, cara Tá muito bom Então vamos lá Tô com o meu carrinho aqui muito top Tá? Esse aqui é o primeiro que eu tenho Eu bati ele aqui, ó Por isso que o para-choque dele caiu, né? Eu não sei como é que faz pra derrubar as coisas Tudo mais Mas o importante que eu quero agora Nesse momento, pessoal É É trazer uma tentativa aqui De fazer um Vamos dizer assim Vamos fazer um solo aqui É, vamos lá Vamos mandar um solo Eu só pratiquei uma vez até agora Pra testar E fiz aí Fiz essa missãozinha aqui, só Mas vamos lá Agora vamos pra Foi isso aqui Tava fazendo isso Foi isso aqui que eu fiz Beleza Pra prática, no caso Agora vamos ver isso aqui, galera Não, pelo amor, velho Muito top, velho Muito top Pera aí Eu fiz uma besteira aqui Que eu fui ajeitar o timer aqui Esse timer tava em cima De uma opção de botão Deixa eu ver aqui Vamos pegar esse aqui Que tem mais curva Eu quero esse aqui Vamos lá Vamos pra esse Vamos lá Olha como ele é Olha como ele carrega rápido, velho Olha isso, mano Ó O Alfred Moll Ele disse que tem que apertar aqui No cantinho da tela, ó Ó, tá vendo? Opa Bati Foi mal Caralho, que bruto, mano Já parou aqui Na prática é diferente, velho Na prática ele Você pode bater Mas vamos lá Não é difícil manipular, galera Não é difícil manipular Eu achei muito Muito facinho jogar ele Tô louco Foi mal Foi mal Foi mal Só que eu falei que era fácil Ó, eu devia ter passado ali pelo jeito Eu não sei muito bem Mas vamos lá Ok Fiz um pontinho aqui Tô fora Caguei aqui É porque essa pista aqui Ela é mais difícil Tem mais curva fechada Eu entrei agora Eu não treinei com curvinha fechada Mas olha só Você pode ver, cara Que não é difícil manusear o carrinho Mas eu tô dando umas barbeiragens aqui Muito braba Ó Deixa eu baixar só um pouquinho o volume Que tá um pouquinho alto aqui, né Tá brigando comigo o jogo Vamos lá Eu vou tentar de novo aqui Eu vou tentar fazer mais certinho Mano, não é difícil pilotar Isso que é muito legal É um joguinho intuitivo Muito legal Você tem que seguir o tutorial, mano Só tu não sabe onde fica os freios de mão Tá ligado? Isso aqui eu não tenho que reclamar, não É até bom porque limpou a minha tela Tá ligado? Não tá cheio de bagulho aqui Me atrapalhando Aqui eu não sei se eu vou conseguir fechar direito Ó É porque eu acho que eu não tenho o carro totalmente preparado Tô pegando o carro praticamente cru também, velho Ó, tá vendo? É meio difícil Se eu não conhecer a pista também, né Mas vamos lá Eu não tô aqui pra trazer a habilidade Tô pra trazer que finalmente tem um jogo Que corresponde A quem gosta de jogar drift no celular E tem só o celular como uma alternativa, né Até mesmo quem quer estar na rua também Tem um console, outros games pra poder jogar Pô Isso aqui é um jogo que, cara, velho Desafoga a pessoa, velho Faz a pessoa se sentir extremamente feliz, tá ligado? De poder ter alguma coisa palpável aqui nesse jogo aqui, velho Ó, vamos lá Vamos ver o que? Ah, nós vamos ver outro carrinho aqui bacana Deixa eu ver se tem como escolher outro carro Ó, louco Eu tenho que comprar ele É, nem tem nem comprada, emprestada Tô quebrando o bagulho todo aqui, é Eita fogo, mano Ó, GTzinho, 8,6 Ó lá Mano, tipo, ó 8,30, mano Que lindo, mano Que lindo Esse aí eu vou comprar mais pra frente Ó, beleza Vamos lá usar o bichinho mesmo aqui Ah, deixa eu ver aqui, ó Os gráficos Ó, tô usando o gráfico no médio Ele tá rodando perfeitamente bem Controle de inclinação Que é o que eu prefiro Eu prefiro mais Vamos fechar só um pouquinho essa Essa parte de volume aqui Vamos aplicar aqui, pronto Deixa eu ver aqui É, Ray Stips Eu não sei muito bem do que se trata Mas vamos lá Eu vou deixar aqui ele no médio Eu não vou abusar, não Eu vou querer usar ele no médio Pra poder ver como é que fica A qualidade dele aqui direitinho Porque tá muito legal Do jeito que tá aqui Vai tá muito legal mesmo Ó, vamos ver aqui Vamos ver uma batalha Eu sei que eu tô fazendo uma besteira Imensa Isso aqui Mas vamos lá Vamos pegar essa primeira Que é mais facinho pra mim Não é difícil Eu conhecer a pista Até porque ela é bem intuitiva É bem simples, né Sai fora, tá vendo? Ah, foi penalizado Por quem encostou em mim Mas na verdade Foi eu que troquei Com ele aqui Sem querer Ó Agora sim Agora eu posso fechar mais Ó Fui maldoso aqui um pouquinho Eu fechei o cara Aí Bom, consegui É porque é uma pista mais facinha Mas se eu pegar aquela outra pista Que eu fiz lá Eu vou me lascar um pouco Eu tenho que conhecer melhor a pista Agora eu vou de Chase Com o cara aqui Vamos lá Tinha que tá mais colado Que esse maluco aqui Mas não é fácil também não, né O cara tá com um motorzão forte, mano Então conseguiu acompanhar esse cara não, velho Eeeh, moleque Espera aí, pô Até onde eu sei Essa parte que eu tô jogando aqui Não é online, né Pelo que eu tô entendendo aqui Ai, caraca, mano Nossa, não Peraí, vamos de novo aqui Vamos fazer mais uma Batalhazinha aqui O problema é que meu carro realmente Ele é muito fraco Eu não sei se vai dar certo Tanto que o cara tá até batendo em mim Ah, tá com uma A8.6 aí Que é top Calma aí, mano Eu tenho que fazer aquele balanço, velho Tô ficando Ah, velho Vai pra caralho, mano Espera aí, velho Olha aí Nossa Segura Aí, moleque Agora sim Não Bati, mano Pô, bati Que pena, velho Mas galera Esse aqui é um joguinho muito bom Se vocês quiserem que eu traga mais aí Deixa no comentário Deixa o seu like também Pra dar aquela força, beleza? Espero que vocês tenham gostado bastante aí Eu sei que muita gente sabe da novidade Mas todo mundo quer ver o Titibotu jogando aí Então Vamos lá Vamos trazendo aí Porque também gostei Fiquei sabendo aí pelos inscritos Que chegou finalmente Liberou Então vamos nessa Um joguinho bem esperado Cara E correspondeu bem as minhas expectativas E as suas também correspondem Deixa aí seu comentário Muito importante Beleza, galera? Um forte abraço pra vocês Muito feliz em ver vocês aqui de novo Sempre fiéis Sempre com a gente aí Valezão, galera Até mais